Outro homenageado foi o deputado Jair Minotto do União Brasil e ele nos fala desta expectativa de ter ganho esse título aqui na cidade de Jaguaruna, na cidade de 37 quilômetros de praia, de orla, de litoral. Deputado, Jaguaruna é um presente de Deus também. Como é que foi para você receber esse título? Então, é uma honra e uma grande responsabilidade. Jaguaruna foi a cidade que eu, como deputado estadual Jair Minotto, conseguimos enviar muitos recursos no mandato passado. Foi a cidade que mais nós conseguimos enviar recursos em todo o estado de Santa Catarina. E ajudamos também, estivemos ali junto com o prefeito Laerto, prefeito de Laguna, com relação à abertura da Barra do Camacho. Também conseguimos recursos para a estrada da Jabuticabeira, ali da ponte da Congonha, de Tubarão para Jaguaruna. E, além disso, enviamos também mais de um milhão de reais de emendas individuais também. E temos um carinho muito grande pelo sul do estado, especialmente por Jaguaruna. Então, entendemos que esse reconhecimento é uma honra, um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade de a gente continuar fazendo muito pelo sul do estado, pela nossa querida Jaguaruna, que além de ter os 37 quilômetros de litoral, de praia, tem também o aeroporto regional, que é aqui. Então, é uma cidade muito promissora, que tem tudo para crescer cada vez mais aqui no sul do estado. Um abraço, prazer. Valeu, muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Agora, cidadão jaguarunense. Isso. Valeu.